Durante os dias nas dioceses, mais de 67 mil peregrinos estão sendo acolhidos em diferentes dioceses aqui em Portugal. Eu estou em Braga, onde 7 mil jovens vivenciam esses dias de pré-jornada. E o que não falta aqui é animação. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, a pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa só, não mais deixaremos de amar. Ao longo do dia, os peregrinos fazem passeios religiosos e culturais. Esse grupo veio da Terra Santa. São 15 jovens da comunidade católica Shalom. Lela, responsável pelo grupo, é brasileira e atua como missionária em Israel. Tem sido uma experiência riquíssima, porque, como dizem os próprios portugueses, Braga é a Roma portuguesa. Então é uma cidade belíssima, a arquitetura fantástica, o povo muito acolhedor, cheia de igrejas, cheia de história. Então tem sido uma experiência muito bela. Esse grupo de suíços conta com a Carolina, que é portuguesa, mas vive há 20 anos na Suíça. Ao todo, 16 peregrinos estão com ela. Eles estão divididos em casas de famílias de paroquianos. A gente chegou, foi um acolho que nem nós imaginávamos. Até eu própria que sou portuguesa, eu sei que o povo português é muito acolhedor, mas não estávamos à espera de tanto. É como se estivesse em casa a minha família. Nós chegamos e ela disse, vocês agora são as nossas duas filhas e fazei como se estivessem em casa. Eva é uma das voluntárias que acompanha o grupo. A Arquidiocese de Braga conta com mais de 700 voluntários. Agora estamos numa praia fluvial, numa das várias praias fluviais que há em Braga. E achamos que é uma atividade interessante para complementar o facto de já terem andado a passear pela cidade hoje, no centro da cidade, a conhecer várias igrejas. E agora uns momentos mais tranquilos, que também permitam o convívio entre os jovens e o aproveitar o bom tempo. Até 31 de julho, os peregrinos vivenciam a pré-jornada. A partir do dia 1º de agosto, já estarão em Lisboa, na JMJ. Natália Trotti, de Portugal, para a Rede Vida de Televisão.